Item de número 19, processo 48500-002544-2015, pedidos de impugnação interpostos pela Abragel, pela PINI, ASTET, Centrais Elétricas Cachoeira Dourada, Companhia Energética de São Paulo, CESP, Duque Energy Internacional, Geração Paranapanema, Furnas, Tractebel, em face de decisão da Câmara de Comercialização relativa ao cumprimento de decisão judicial favorável ao agente Santo Antônio Energia S.A., relator diretor Tiago Corrêa. Então aqui trata de um pedido de impugnação em relação à decisão da CCE, na forma de tratamento de decisão judicial que tratava do GSF específico para Santo Antônio. Eu estava em missão oficial na Alemanha e esses pedidos de impugnação contra a CCE, eu sempre trato com urgência muito grande porque isso implica em aporte de garantia financeira e eventualmente em alguma liquidação, então é importante que fosse pautado. Então eu autorizei que fosse colocado em pauta, mesmo antes da análise da área técnica ter sido concluída e até a própria análise do pedido de efeito suspensivo, que acho que só foi decidido na quinta-feira, na sexta. O fato aqui é que a forma como a decisão do juiz foi interpretada pela CCE, ela segue uma jurisprudência que já existe. Agora, os argumentos apresentados pelos agentes que impugnaram, eles tratam de um efeito suspensivo com efeitos ativos, porque eu não tenho condições aqui de decidir sobre a alocação disso sem gerar externalidades em cima de agentes. Então, se não for o MRE, alguém tem que pagar. Poderia ser o caso dos compradores de Santo Antônio, tanto o mercado livre quanto o mercado regulado, como poderia ser o caso da própria proposta de alguns agentes de serem os credores da Câmara de Comercialização. O fato é que não há possibilidade de tomar uma decisão nesse sentido sem ouvir as contras-razões dos possíveis afetados. Então, eu estou retirando de pauta, mas eu não queria simplesmente retirar e dar um comunicado sem essa explicação para não gerar tumulto no mercado. Então, ele está sendo retirado de pauta com o reconhecimento da urgência e vai ser oficiado, eu conversei com as superintendências envolvidas, a gente vai usar o próprio sistema da CCE que comunicou essa decisão relacionada com a decisão judicial para comunicar a cada um dos agentes da CCE, porque, eventualmente, dependendo da decisão a ser tomada, todos os agentes se são potencialmente afetados, porque se for para alocar nos credores, qualquer um pode ser credor durante a vigência dessa decisão. Então, nós vamos usar o sistema de comunicação da CCE para circular um ofício circular em que eu vou dar um prazo de diligência para a apresentação de contras-razões. Existiria aqui, no caso, até previsão regulamentar para abertura de audiência pública, mas, dada a urgência, eu vou iniciar a diligência de imediato. Então, o item é retirado de pauta, mas eu acredito que até segunda-feira, até sexta-feira dessa semana, todos os agentes da CCE têm recebido o ofício para ter condições de se manifestar em relação à implementação da decisão judicial relacionada com a Santo Antônio Energia. Então, é só essa explicação que eu queria dar. Ok, então, feita a explicação, o item está retirado de pauta, E aí, nós vamos interromper a reunião e retornaremos às 14h30, está bem? Retornaremos às 14h30. Bom almoço.